O presente artigo científico centra-se ou volta-se em torno do tema, o impacto pedagógico do uso de recursos audiovisuais no processo de ensino e aprendizagem no Instituto Superior de Artes e Cultura. Constatado que o uso de recursos audiovisuais são constantemente usados nos últimos tempos em diversas instituições de ensino superior no nosso país, nesta perspectiva considera-se a sala de aula como um lugar que serve para a transformação da consciência e da aquisição de conhecimento em diversas áreas de saber. A utilização do filme como recurso didático deve facilitar a aprendizagem, fazendo com que o aluno encontre uma maneira de pensar e entender a matéria dada. Nesta perspectiva, afirmo que o uso de recursos audiovisuais nas salas de aula é pertinente, dependendo do conteúdo ou do assunto a ser tratado. Dentro do contexto da utilização do cinema como veículo e ferramenta de ensinar, temos a oportunidade de enfocar aspectos históricos, literários e várias outras áreas de saber. O aluno passa assimilar mais conhecimentos em torno daquela área, por causa dessa dupla sensibilidade que o cinema, que o recurso audiovisual traz nesse contexto. Porque temos a audição e depois temos a visão, que é o som e a imagem. Então, as aulas usando recursos audiovisuais, nesse caso, para a projeção dos mesmos, tem um impacto positivo. Todavia, o filme, por si só, é um recurso didático, com uma dupla sensibilidade, é o que acabei de referir.